A gente começa então pelo Cruzeiro, que finalizou ontem pela manhã a preparação para encarar o novo Horizontino fora de casa. Durante a tarde, a delegação embarcou rumo ao interior paulista, lembrando que o Cruzeiro não vence desde que garantiu o título da Série B. São quatro jogos sem vitórias e o Cruzeiro que vai sem pressão, apesar desse momento, por conta de tudo que já conquistou na temporada, mas está querendo muito esse resultado positivo fora de casa. A gente vai ouvir agora então o Giovanni Jesus e o Bidu que falaram durante esse embarque lá no aeroporto de Confins. Última viagem da temporada, jogo fora de casa, vai ser um jogo duro como os últimos aí, mas vamos jogar da mesma forma que a gente sempre vem jogando, muita raça, dedicação aí, e a gente trabalha para isso, então fechar essa temporada aí com o pé direito. É um jogo muito importante fora de casa, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, porém vamos chegar focados, se Deus quiser conquistar os três pontos e fazer a festa dentro de casa. Aí, Hugo, Eduardo... Misericórdia, é mágico o pessoal falar para comentar, mas tudo bem, vamos lá. Bebel, o Pesolano falou uma coisa muito verdadeira, né? É muito difícil você manter o foco de um jogador de futebol quando ele já sabe que não vai permanecer no elenco. Então, é o que eu falo com todo torcedor que eu encontro na rua, que eu falo assim, cara, vamos focar para o ano que vem, entendeu? Já conseguimos nosso objetivo, estamos tranquilos. Hugo, você está satisfeito com o time do Cruzeiro nessa reta final? Não, eu não estou satisfeito. Estou satisfeito com o resultado. Não gosto de ver o Cruzeiro perder. Quem gosta? Qual torcedor que gosta? Passional que somos, apaixonados pelo time. A gente não gosta de ver o time jogando da forma que está jogando. E tal, há de se levar realmente em consideração a necessidade dos times de se recuperar. É o caso do CSA que nós vamos enfrentar na última rodada e o Novo Horizontino agora que ainda tem algumas pretensões dentro da competição. Então, gente, manter o foco desses caras é muito complicado, mas acho que hoje pode ser diferente, porque tem muita gente querendo mostrar serviço, que pode ter uma oportunidade aí com o Paulo Pesolano e a gente pode ver, de repente, alguém que pode hoje se destacar e permanecer para o ano que vem.